O que esses frescos que quer comer aí, ó? Bora, olha pra cama, cidadão. Bora, pega o leite pra mim. Calma aí. Dá o leite. Aí. Nada, tô eu. O que ele quer comer aí, ó? O melhor leite aí, viu? Meu pai, eu morei um bastão de água. Vai, parado. Vou abrir e segura aí. Segura, cidadão. Deve frescura, viu, Miguel? É Davi. Puxa a boca pra tá comendo bosta. Bora, pai. Abre o leite aqui. Peraí que eu vou abrir agora.